Salve nação! E a treta no Flamengo, hein? Às vésperas do Mundial, o chileno Vidal causou uma baita treta no elenco e levou uma bronca pesada dos jogadores e do técnico Vitor Pereira. Em relação ao Vidal, portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Ele demonstrou um pouco ali de satisfação, não é o melhor momento para demonstrar. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te explicar toda essa treta com todos os detalhes. O Flamengo venceu o Boa Vista pelo placar de 1x0 com o gol do Pedro. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a atitude do chileno Vidal, que após fazer uma live dizendo para o colo-colo tirar ele do Flamengo, meteu o louco no banco de reservas e causou irritação no técnico do Flamengo. Hoje a gente viu, quando você chamou o Matheus França, o Vidal ficou um pouco incomodado por não ter entrado. Teve uma reação um pouco explosiva. Você conversou com ele no vestiário, teve algum papo com ele? Muito obrigado. Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural. Não é uma coisa natural porque nós temos que tomar decisões. Temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipa. E acima de tudo temos que pensar, temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais. Se me permite mais um pedaço sobre o Vidal, porque ele fez uma live e aí falava sobre o colo-colo, o time do Chile. Se o colo-colo quer jogar Libertadores, que venha me buscar. E aí sai de campo estressado e arremessa a chuteira. Ele está nos seus planos para a temporada? Ele vai para o Mundial? Depois, em relação ao Vidal, não sei do que é que está a falar, porque não faço ideia. Não tenho redes sociais, não vou às redes sociais. O meu Instagram é o meu filho que cuida dele. Eu não faço a mínima ideia do que é que... Não leio nada, não me preocupo muito com isso, porque tenho que me focar, acima de tudo, na equipa. Fazer evoluir a equipa. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Então faz parte da nossa data comitiva para amanhã, para viajar. Faz parte dos nossos planos, claro. Está bem? Mas e os jogadores do Flamengo, hein? Quem não gostou nada da atitude do chileno foi o meia Everton Ribeiro, que fez questão de dar uma bronca pública no Vidal. Se liga aí. Não posso deixar de te perguntar sobre o Vidal, não só porque você é o capitão da equipe, mas a gente que estava de cima não consegue ver ali dentro do banco e nós vimos depois do jogo a imagem da transmissão, da reação do Vidal quando o Vitor faz a última substituição. E você estava bem do lado dele e para a gente pareceu uma reação de surpresa sua com a reação dele de revolta por não ter entrado. Como não deixar que isso atrapalhe um pouco o vestiário? A gente sabe que é um elenco muito competitivo, que todo mundo quer jogar, mas só dá para 11. E se foi de surpresa mesmo a tua reação ali na hora? Sim, foi surpresa porque o Vidal é um cara consagrado, veio. Então ali ele demonstrou um pouco ali de insatisfação. Não é o melhor momento para demonstrar quando fora de campo, né? A gente sabe que pode gerar uma desconfiança. As atitudes de Vidal estão incomodando bastante o elenco rubro-negro. Segundo informações de bastidores, Gabigol e Arrascaeta teriam puxado a orelha do chileno no vestiário. Mas antes da gente te contar isso, se liga nessa informação aqui, ó. Acabou o jogo do teu time de coração e você já quer ver os gols e os melhores momentos logo após a partida? Então você precisa baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Lá você encontra na palma da tua mão os melhores lances da partida imediatamente após o final do jogo. Sem burocracia, rápido, fácil e completamente de graça. E aí, tá esperando o quê? Baixe agora mesmo OneFootball no link que tá aqui na descrição desse vídeo. A atitude de Vidal causou irritação nos líderes do elenco. Segundo reportagem da Rádio Globo do Rio, o elenco do Flamengo, comandado por Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, teve uma conversa com o chileno para evitar mais exposições às vésperas do Mundial. Ah, só não esquece que estamos sorteando duas camisas da seleção brasileira. Pra participar, tá fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas, que serão sorteadas sempre no início de cada mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam de toda essa treta, hein? Será que o Flamengo tá entrando em crise às vésperas do Mundial? E o Vidal, hein? Eu quero saber da tua opinião sobre as duas atitudes dele. O que vocês acham da live que ele fez falando pro Colo Colo tirar ele do Flamengo? E horas depois, deu xilique no banco de reservas, às vésperas do Flamengo viajar pro Mundial? Eu quero saber da tua opinião através dos comentários. Bora botar fogo nos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!